Olá pessoal, bem-vindos. Hoje temos review de líquidos da BigMouth, a nova gama Shake&Vay. Ora pessoal, é isto. Vamos fazer hoje a review destes 4 líquidos. Eu digo 4 porque eles têm mais. Na prática isto não é a gama completa. Mas temos 4 líquidos Shake&Vay de Your Fantastic Drink, ou seja, isto acaba por ser a gama, é Your Fantastic Drink e temos 4 sabores, que é Fruity Punch, Wild Rosemary, Jungle e Sour Candy. Epá, eu não vou traduzir porque isto acaba por ser difícil. Fruity Punch, ou seja, soco de frutas ou soco frutado, Jungle Selva, Sour Candy, Reboçado Amargo e Wild Raspberry, Framboesa Selvagem. Bom, pessoal, a começar aqui pelo conceito. E antes disso falar aqui um bocadinho da BigMouth, que efetivamente enviou-nos estes líquidos para nós fazermos esta review. Foram enviados diretamente da BigMouth. Ora, a BigMouth é uma marca de líquidos e de aromas. Ou seja, na prática ele parece que tem mais de 90 aromas em 4 ou 5 gamas, já não me lembro exatamente. Mas, pá, 90 aromas é muito material. Entretanto, eles entraram em contato comigo e disseram que tinham lançado esta gama Shake & Vape, que é um conceito bastante interessante e que na prática traz um kit, dentro destas caixas vem um kit com dois boosters, uma garrafa vazia e um líquido de 50 mil litros numa garrafa de 60 mil litros, ou seja, já preparado para adicionar Nick Shots. BigMouth parece que está sediada na Europa, na Lituânia. Engraçado. Os líquidos, como disseram, são de concessão, digamos assim, americana e depois são produzidos na Europa, uma vez que o target market deles tinha que ter uma central europeia. Por isso, pessoal, isto é fabricado na Europa. Ok? Agora, nós vamos ler aqui o conteúdo da embalagem antes de abrir e depois vamos fazer um close-up. Epá, isto é um bocado parvo fazer close-ups de vídeos, mas eu acho que neste caso se justifica para vocês perceberem o que é que nós temos dentro da caixa. Isso é uma coisa rápida, nada de muito tempo. Ok? Ora, vendo aqui a nossa caixa aqui no exterior, temos Your Fantastic Drink, que há de ser a gama, depois diz aqui Buy Vapors for Vapors, o que é sempre interessante, ou seja, a partir da que eu fiz isto deverá vaporizar e, obviamente, isso é... acho que é sempre importante. Depois temos Premium Illiquid Choice, Fully Loaded, não sei o que é que irão dizer, Increased Flavor, dois boosters e uma garrafa extra no interior, que é isso que nós vamos ver. Depois temos aqui as imagens das frutas e não sei o que. Ok? Aqui deste lado temos Your Fantastic Drink Fruit e Pants, novamente, um Cloud Boost Inside, aqui já nos dão algumas informações do que é que temos no interior, e um IC Boost Inside e Full Instructions, ou seja, instruções completas. Ok? Aqui soube a informação relativamente a estes líquidos. Ora, pode criar reações alérgicas na pele, se for necessário conselhos médicos, tenham o produto, ou o recipiente, ou a label à mão. Mantenha fora do alcance e da vista das crianças e animais. Se na pele lavar com muita água, se houver irritação da pele ou fendas, obtenham um aconselhamento médio. Atenção! Descartem os conteúdos conforme ou de acordo com as regulações, os regulamentos locais. Não pode ser vendido ou usado por pessoas menores de 18 anos. Ok? Muito bem. Usar apenas como indicado, importante. O ilíquido não é uma bebida. Não ingerir diretamente. Intencionado ou pensado para usarem em cigarros eletrónicos. Ok? Shake Well, ou seja, abenem bem antes de usar. Proteger da luz brilhante e de temperaturas altas. Pode conter traços de nozes. Ok, temos os ingredientes, que é o que nos interessava aqui. Propilin glicol, USP superior, não. Inferior a 30%. Glicerina vegetal, USP também, inferior a 70%. Materiais aromáticos brutos. Este produto não contém nicotina. Ingredientes aprovados na indústria alimentar. Vejam no interior para informações noutras línguas. Ok? Tudo muito bem. Bom, relativamente à nossa caixa, basicamente é isto. Ora pessoal, eu estava para fazer um close-up aqui das nossas caixas, para vos mostrar aqui o interior. É pá, mas já não vou fazer. Nós vamos fazer isto tudo aqui e eu vou vos tentar mostrar. Ora, as caixas dá para abrir por cima, ok? Mas depois tem aqui um recorte que nos permite fazer a abertura. Ok? E o conteúdo do nosso kit é este. Ok? Vamos ver o que é que nós temos no interior. Temos uma garrafa vazia, que me parece ser de 30 mililitros. E aqui diz, conseguimos meter aqui o nome, a data, a nicotina e o PGVG. E depois tem aí o simbolozinho da Big Malt. Não sei se vocês conseguem ver, provavelmente não conseguem ver isto. Ok? Depois temos aqui uma garrafa, uma pequena garrafa de 10 mililitros. Diz Icy Boost. Ok? Há de ser o tal Boost gelado ou fresco. Já vamos ver isto. Ok? Depois temos Cloud Boost. Mesma garrafinha de 10 mililitros. Ok? E depois temos aqui o nosso líquido. Wild Raspberry. Ok? Ora, as garrafas são garrafas de plástico. Ok? Com tampa, com abertura para proteger da abertura indevida por parte das crianças. E tem aqui uma unicórnio, ou seja, aqui a pipetazinha, que é encaixada na garrafa. Ok? Nós já vamos ver se isto depois é fácil ou é difícil de tirar. E, relativamente à garrafa, não tenho mais nada a dizer. Eu penso que já tinha dito isto, mas vem numa garrafa de 60 mililitros com apenas 50 mililitros. Ou seja, preparada para adicionar o Nicshot. Ok? Relativamente às informações que vêm na garrafa, ora, temos informação do batch, ou seja, do lote. Temos a data de validade. Ok? Diz Crafted in USA. Parâmetros Europeio. Europeus. Europeus. Ok? Ora, fabricado na Lituânia. Pronto. Eu também já vos disse isso, pois tenho aqui as informações do distribuidor, distribuído by Big Mount. Depois temos proibido a 18, maiores de 18 anos, proibido comer, ok? Faz algum sentido. Proibido a crianças e proibido a mulheres grávidas. Diz ali 0 miligramas de nicotina. Ok? Temos o sabor e aqui deste lado, epá, depois temos aqui uma série de informações que, epá, como habitual nestes rótulos são impossíveis de ver a olho nu. Mas eu, também como habitual, epá, tirei aqui uma série de fotografias com o telemóvel, epá, e pelas fotografias do telemóvel consigo-vos dizer o que é que está aqui escrito. Ok, líquido para cigarros eletrónicos, isto diz exatamente as mesmas coisas que diz na parte inferior, na parte exterior da embalagem. Eu não vou repetir, como é óbvio, ingredientes, não diz mais nada. Diz exatamente, exatamente a mesma coisa que nós lemos há bocado na parte, na parte lateral da embalagem. Por isso, aqui não tem mais nenhuma informação útil. Ok, 50 mil litros e, basicamente, relativamente a esta embalagem, é isto. Ora, relativamente a estas embalagens mais pequenas, também tem lote e também tem data de validade. Epá, também não diz mais nada de especial. Ou seja, não diz nada fora daquelas informações que já vinham no próprio link. Ok, pessoal, no interior da embalagem vamos encontrar ainda uma informação shake and vape. Na parte de trás desta informação de shake and vape, isto basicamente diz líquido, pronto, a utilizar, adicionem o booster, abanem e está feito. Pronto, basicamente é isto que nos querem dizer. Ora, na parte de trás diz shake and vape, pure mixing information, ou seja, a informação da vossa mistura. Depois podemos escrever aqui notas, ou seja, na prática é uma informação do que é que colocámos do booster 1 ou do booster 2, mas vejo que isto, na prática, permite-vos, como vocês já estão a perceber, fazer a vossa própria receita. Ou seja, podem tirar aqui notas e informações adicionais. Ora, vem-nos trazer um autoculente e depois, como vocês se lembram, isto traz instruções completas em outras línguas. E traz sim, senhor. Está aqui. Ok? Isto tem... Epá, eu posso vos tentar dizer, mas tem espanhol, grego, português, alemão, italiano, checo... Epá, tem aqui bué da línguas, à vontade. Pronto. Vem aqui neste papelinho e, obviamente, que vocês precisam de uma visão microscópica para conseguir ler esta merda. Ok? Mas está cá, está cá. Ok, pessoal. Traz ainda um cartão. Como utilizar o nickbooster? Epá, isto. Eu considero isto bastante importante. Porque, efetivamente, há aí muita confusão com os nickboosters. Eles não terão aqui todas as opções, mas têm várias, várias opções com vários tipos de nickbooster. Apesar de depois haver aqui algumas coisas que não fazem 100% sentido, ok? Eles, depois dão-nos a legenda, dizem que o verde é o líquido pronto a utilizar e depois o amarelo é o nickbooster 10 mililitros a 20 miligramas por mililitro. Ou seja, isto é a 20 miligramas por mililitro. Se nós adicionarmos um nickbooster ao nosso frasco de base, temos 3.33 miligramas por mililitro. Está correto? Se adicionarmos dois, temos 5.71 miligramas por mililitro. E por aí fora. Ok? Vocês já perceberam a ideia. Ok? O que a mim não faz muito sentido é... Nós... Aqui a última informação diz 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ou seja, se nós adicionarmos... Bom, ok. Admito que possa estar correto. Conseguimos adicionar 5 boosters aqui dentro, 5 nickshots aqui dentro. E deixamos lá 10 mililitros de líquido. Ok? Está correto. Da parte de trás desta informação, check and vape, nós temos check and vape boosters. Ok? Check and vape boosters. Depois temos o cloud boost, que diz que... Uma... Depois tem aqui 30% dá uma nuvenzinha a mais. 60% dá 2 nuvenzinhas a mais. E 100% dá 3 nuvenzinhas a mais. Ok? Depois temos o ice boost, ou seja, o boost fresco. 10% dá uma estrelinha, uma estrelinha, um floquezinho de neve. 20% 2 floquezinhos de neve. E 30% 3 floquezinhos de neve. Atenção a isto. Atenção a isto, pessoal. 10% uma estrelinha. 20% 2 estrelinhas, 2 floquezinhos de neve. E 30% 3 floquezinhos de neve. Ou seja, eles estão-nos a dizer que o máximo que nós vamos poder usar, ou o máximo que eles aconselham deste ice boost é 30%. E posso-vos dizer que esta é uma informação muito importante, porque eu experimentei esta porcaria e esta merda quase que me gelou os tomates. Por isso, não adicionem muito. Ou seja, para terem o efeito com um floquezinho de neve, 10%. E no máximo adicionar até 30%. Ou seja, nunca adicionem 100%. Do Cloud Boost podem adicionar os 100%. Não tem problema nenhum. Ok? Atenção a esta informação. Pronto, pessoal. E basicamente é o que nós temos cá dentro. Ok? Vou falar aqui um bocadinho sobre o conceito. Já rapidamente. Pá, acho que o conceito está muito interessante, porque isto vai-nos permitir... Para já, há aqui uma questão muito importante, que é, obviamente que eles não nos fornecem nicotina, porque estamos dentro de parâmetros europeus, apesar de poderem fornecer 10 mil litros de líquido com nicotina, e eles querem fornecer 50 mil litros para o pessoal adicionar a nicotina. Por isso, não nos fornecem a nicotina, mas fornecem-nos a base toda. Ou seja, eu deste líquido posso adicionar já aqui o nosso Cloud Boost e fico já com 60 mil litros de líquido pronto a vaporizar. Ok? Mas posso adicionar, tirar 10 mil litros dessa mistura e adicionar o nicotina à parte. Ou então meter num frasco de 100 mil litros e adicionar o nicotina lá para dentro e ficar com 2 qualquer coisa. Pá, pronto. Também não fiz as contas. Mas é apenas para vocês perceberem a ideia. Ou então podemos adicionar 50 mil litros deste e 10 mil litros deste e fazer aqui as nossas próprias misturas. Por isso, o conceito que eles nos dão aqui realmente é bastante interessante. Que acaba por ser um conceito que vos permite brincarem aqui. Têm aqui dois busses. Este Cloud Boost com certeza vai ser só VG. Ou seja, isto vai fazer com que isto fique 80 de VG... 80-20, exatamente. Ou seja, nós vamos adicionar aqui mais 10 mil litros. Pá, eu tenho a impressão que não fica bem 80-20, mas não interessa. Vocês também percebem a ideia. Ou seja, vai ficar com mais VG. Ele é 70-30. Se adicionar mais 10 mil litros, à partida fica 80-20. Não fica porque isto não é 100 mil litros, mas não interessa. Pronto. Eu também não estou aqui para fazer estas contas agora, nem para meter muitas caminhadas, senão depois vocês zangam-se comigo. E temos aqui o Ice Boost que nós podemos utilizar para dar um toque fresco e metelado. Fresco? Muito fresco. Muito fresco mesmo. Atenção que eu depois estou a dizer isto. Vocês, as condições em que eu provei isto também não eram efetivamente as mais aconselhadas. Ora, pessoal, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer assim. Eu vou... Epá, depois o que muda é efetivamente os sabores. Ou seja, nós temos aqui 4 sabores diferentes. Caixa para caixa, os sabores são diferentes. Tudo o resto, tudo o resto será igual. Ora, o que é que nós vamos fazer agora? Pessoal, como habitual e como é óbvio, vamos provar isto. Ok? Nós, por provarmos isto, vamos fazer isto assim. Aqui, em 2, vamos adicionar VG e PG. Neste, vamos adicionar... Nestes 2, vamos adicionar o Cloud Boost, que vem com as embalagens. Ok? E neste... E depois vamos brincar aqui um bocadinho com o Ice Boost. Ok? Para fazermos aqui umas experiências. Ok? Bom, pessoal, eu vou fazer isto tudo off-camera. Preparar isto tudo off-camera. Ok, pessoal. E o que nós vamos fazer agora é, efetivamente, vamos adicionar já aqui VG, que é para vos dar as quantidades. Para quem me segue, sabe que eu utilizo isto a peso e vou vos dar as quantidades. E vamos aproveitar. Vamos ver aqui esta rolha. A forma que eu encontrei mais fácil de tirar estas rolhas é com uma faquinha aqui por baixo. Não convém ser uma faca que corte bem, senão vocês vão cortar a pipeta, não é? Pronto, isto acaba por ser uma pipeta que está aqui por cima. Mas metemos aqui uma faquinha aqui por baixo até acharmos o rebordo. E depois de acharmos o rebordo, puxamos para cima e depois é fácil. Ok? Este é o Wild Raspberry. Tem um aroma interessante. Ok. Bom, pessoal, não vamos perder mais tempo. Vou-vos dar aqui, a nível de VG, vamos adicionar 10 mililitros de VG, ok? E para adicionarmos 10 mililitros de VG, vamos adicionar, ora, 13.20 gramas. Ok. Metemos a tampinha. Ora, vamos agitar muito bem. Ora, isto está feito, pessoal. Ok? Agora, eu aqui vou adicionar o PG, ou seja, 50% de PG e 50% de VG. Ora, para adicionarmos aqui 50% de PG, vamos adicionar 5 gramas de PG e 6.6 gramas de VG. Ok? Pessoal, eu não vou fazer nada disto agora em câmera. Vou preparar aqui os liquidezinhos todos para não vos fazer perder tempo com isto. E depois voltamos daqui a pouco para fazermos aqui a prova destes minutos. Ora, pessoal, estamos de volta. Para isto, fazer isto em série dá um bocadito de trabalho. Vou-vos dizer então o que é que fiz. Aqui no Wild Raspberry, ou seja, nas framboesas selvagens, meti só o VG, ou seja, o normal VG. No Sour Candy, ou seja, no roçado azedo ou amargo, meti PG e VG. Se calhar não devia ter metido aqui, mas não interessa. Ou seja, este ficou, adicionei base a 50-50. Ok? Aqui, tanto no Fruity Punch como no Jungle, adicionei 10 mililitros do booster, ou seja, adicionei estas, uma garrafa completa a cada um, do booster Cloud Boost que eles nos enviaram. Que à partida, penso eu, penso eu, será de 100% VG. Ou seja, estes 3 à partida ficaram iguais, só que este foi com o meu VG e este foi com o VG que eles forneceram. Ok? Ainda temos aqui o Icy Boost, que depois já vamos experimentar aqui um bocadinho disto, se Deus quiser. E ainda ficámos com 3 Icy Boosts que estão aqui, alguns aqui para dentro. Ok? E não esquecer que cada kit traz também uma garrafinha. Se vocês, por exemplo, quiserem fazer as vossas misturas à parte, à partida esta garrafa, ela não diz, mas à partida pelo tamanho, parece ser 30 mililitros. Ok? Por isso, não se esqueçam que têm aqui esta garrafinha, podem eventualmente, por exemplo, eu agora adicionei aqui o tal Cloud Boost, tenho aqui 60 mililitros de líquido, posso tirar para aqui 20, não é? Adicionar um bocadinho de Icy Boost e adicionar um Nick Shot e fico com 20 mililitros a 6 miligramas. Ok? Pronto. O conceito é este. Estão a perceber, pessoal? Bom, vamos lá então. Dar só aqui um vento. Pessoal, vamos lá então experimentar isto, que é aqui o nosso interesse. Vamos arranjar aqui um bocadinho de espaço, estamos aqui com pouco espaço, vamos passar isto para aqui, ok? Isto é tudo muito bonito. E vamos arranjar então aqui espaço e vamos experimentar. Ora, vamos experimentar, vamos fazer exatamente como costumamos fazer. Temos aqui 4 drippers, eles têm apenas algodão, ainda não lhes estão ligados. Ora, e vamos começar aqui pelo Fruity Punch, que tem um Cloud Boost que é fornecido pela Bimod. Cheira-me assim à partida, cheira-me assim... O cheiro que me vem é papaya, verde. Vamos lá provar. Não se esqueçam de abanar bem. Ok, pessoal, já está ligado. Pá, cheira bem, tem um cheirinho engraçado a frutas. É só meter aqui mais um bocadinho de líquido, pá, porque isto... Ligado a primeira vez. Ok, pessoal, se estão a perguntar, estamos a 70 watts. É assim, pessoal, eu honestamente não estava nada à espera deste sabor. Nós temos realmente, assim, um sabor diferente no Inail, que acaba por ser, assim, tipo um refresco de sumos. Mas fica, não é um refresco muito doce. Não é doce. Fica ligeiramente amargo. Ok, depois no Ezele temos uma mistura. Epá, isto é uma ganda mistura. Isto tem aqui muita coisa. O líquido chama-se Fruity Punch. Depois tem aqui uma série de imagens de frutas. Por isso, obviamente, que é um líquido frutado. Epá, e é um tutti-frutti. É um tutti-frutti. Mas o gosto, para que vocês percebam, não é só uma fruta. Acaba por ser aqui, aqui conseguiram, efetivamente, dar o aspecto do refresco de fruta. E nós, tanto no Inail, ficamos com o refresco, mas não é fresco. Uma vez que nós nem sequer adicionarmos aqui o refresco. Pessoal, é realmente um sabor interessante. É realmente um sabor interessante. O líquido não é mau. Eu não estava à espera. Sobres honestos, não faz, assim, grande parte, não faz parte da minha preferência específica de líquidos. Mas parece ser um líquido interessante para utilizar, por exemplo, no verão, um frutado fresco, com bastantes frutas. Mas é mais fruta verde, não é bem fruta madura. Tanto que não é muito doce. Atenção, para quem gosta de frutas doces, pode não ser a melhor opção. Pode. Vocês sabem que isto dos líquidos é muito, muito específico, relativamente ao gosto de cada um. Mas não é nada mau. É bom. O líquido é bom. Ok, pessoal. Agora vamos experimentar o Jungle. Ok? Depois temos também uma série de frutos cortados às fatias uns em cima dos outros. Aqui estamos um bocadinho acima. Estamos a 85 watts. Ok, pessoal. É assim. Acaba por ser mais do mesmo. Mas, obviamente, não sabe a mesma coisa. Tem aqui notas completamente diferentes. Mas acaba por ser aqui uma mistura de frutos. E depois tem aqui um gosto, um travo sumo, mas não muito doce. Refresco. Digamos assim, refresco. Talvez refresco fosse... Seja a palavra exata. Se nós metéssemos um bocado de gás a isto, se calhar ficava uma fanta para aí qualquer coisa desse género. Mas não é bem isso. É mais aquele refresco de pacote que um gajo encontra no Lidl. Anda para aí perto disso. Ok, agora temos aqui o Wild Rosemary. Ou seja, a framboesa selvagem. Framboesa selvagem. Atenção que, obviamente, haverá mais aromas, mais sabores. Estes foram os quatro que me mandaram. E isto é da Your Fantastic Drink. Your Fantastic Drink. Ou seja, já vem aqui um bocadinho com o intuito de ir buscar talvez essa questão das bebidas. Que acho que realmente é o que se assemelha melhor. Eu, por acaso, estava à espera de serem mais frutados de raiz. Ok? Mas talvez os refrescos, aqueles refrescos de pacote, talvez seja realmente a melhor comparação. Ora, agora não vos vou dar os lotes. Vamos passar aqui para um mecânico. Ok. Bom pessoal, é difícil. É assim, no e-mail temos, acabamos por ter aqui o sabor à mistura de frutas que eles utilizam aqui, talvez com uma predominância à framboesa. O cheiro é esquisito. Acaba por ser aqui um bocadinho... Epá, eu vou usar a palavra químico. Acaba por ser aqui um bocadinho químico. Mas não é no sentido, acaba por não ser totalmente no sentido negativo. Mas faz-me lembrar aqueles xaropes que levam aqueles aromas para que os miúdos consigam ver aquilo um bocadinho melhor. Não é bem a minha praia. Não sei se vocês estão a perceber. É assim, é o que é. Nós conseguimos tirar aqui algum gosto a framboesa, especialmente no aftertaste, ou seja, acaba por ficar na língua. No e-mail e no e-mail é um bocado confuso. É um bocado confuso. São mesmo vocês experimentando. É difícil de vos explicar. Ora, vamos aqui para o sour candy. Dar só aqui mais uma banana dela. Ok? Porque ele esteve ali a repousar um bocadinho. E eles dizem para misturar bem. Sour candy. Seja repousado ou amargo, vamos já ver o que é que isto sabe. É pá, pessoal, mais um sabor complicadíssimo de se explicar. É pá, um gajo quando andava na escola tinha aquelas gomas azedas que saíram um bocadinho depois das peitas azedas. É pá, atenção que eu já tenho uns anitos. Eu sei que não parece, mas já tenho uns anitos. É pá, e isto é mais ou menos isso. Aquelas gomas que eram carregadas de açúcar, mas um gajo metia aquilo na boca e aquilo tinha assim um gosto amargo. O sabor é este. Pá, pessoal, não é mau. Aliás, este até... Este até era um líquido que eu era capaz de vapar um bom bocado. Ok? Basicamente, foi isto. Pá! Opinião sobre estes líquidos. É assim, isto não é bem a minha praia. Não é bem a minha gama de sabores. Não é bem aquilo que eu gosto. Pá, pá, vapas. Os líquidos parecem ter qualidade. É pá, os líquidos parecem ter qualidade. Parecem ter aqui uma boa composição ao nível de produção de vapor e de próprio sabor dos líquidos. Pá, parecem. Agora dá-me a ideia que isto é capaz de agradar um bocadinho mais à malta mais nova. Digo eu. Atenção. Não quero estar aqui a fazer preconceitos de quem é que pode gostar ou não gostar disto. Mas como vocês sabem, líquidos é uma coisa muito pessoal. E pessoalmente, isto não é a minha praia. Ok? Não obstante, vamos fazer aqui uma última prova. Eu vou escolher aqui um e vamos adicionar aqui três ou quatro gotas, gotas, deste Ice... Icey Boost. Para vocês perceberem na prática qual é o efeito deste Icey Boost, que será para dar um toque fresco ou mentolado. Eu acredito que não será mentolado. Será mesmo fresco. Ora, e nós vamos adicionar aqui um bocado. Este é o Fruity Punch. Vamos adicionar aqui agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez gotas. Vamos adicionar dez gotas e vamos lá ver se isto fica vapável. Pessoal, obviamente o que eu vos aconselho é, quando não conhecem este tipo de potenciadores ou atenuadores de sabor ou enzimas, como é que vocês queiram chamar, adicionem, tenham cuidado a adicionar isto. Porque isto pode, obviamente, estragar uma garrafa inteira de líquido. Se vocês adicionarem, por exemplo, dez mil litros dentro desta garrafa de líquido, líquido, dificilmente, na minha opinião, fica vapável. Dificilmente fica vapável. Nós metemos aqui dez gotas. É assim, pode ser muito, pode ser pouco. Eu já vos vou dar a minha opinião. No entanto... Ora, Fruity Juice. É este. No entanto, no entanto, é só para vocês terem uma ideia. Porque, como vocês já perceberem, isto depois podem fazer com a composição que vocês quiserem. Ok, vamos lá ver, então, agora, como é que isto ficou. Pronto, pessoal, não se nota. Ok? Vou adicionar mais dez gotas. Vou experimentar novamente. E vou adicionar dez gotas até isto me saber alguma coisa. Ok? Vou parar o vídeo. Quando me souber alguma coisa, venho cá para vos dizer o que é que isto sabe. Pronto, pessoal, estamos de volta. Pessoal, é assim. Eu adicionei... Acabei por começar aqui por gotas. Mas eu acabei por adicionar aqui, pelas minhas contas, assim, por alto, dois mililitros disto. Ou seja, acabei por adicionar dois mililitros. Pá, curiosamente, eu estava à espera que isto fosse um bocado mais forte. E vou-vos explicar porquê. Eu provei isto diretamente no dripper. E o primeiro bafo que me deu ia-me congelando mesmo os tomates. Literalmente. E então, eu estava com um bocado de receio disto. Mas parece que, afinal, isto misturado com o líquido nem é assim muito, muito, muito forte. Ok? Para vocês perceberem. Pronto, eu acabei por adicionar aqui dois mililitros. Curiosamente, o líquido fica muito melhor adicionando aqui um pouco de frescura. E isto, na prática, o que vai dar é mesmo aquele... É um género de colada. Ou seja, traz o efeito fresco, mas não tem o mentol. Ok? E, curiosamente, o líquido fica substancialmente melhor. Apesar de eu, se calhar, ainda punho mais um bocadinho. Pouco mais, talvez. Mas já o líquido melhora significativamente. Ou seja, já nos dá aquele gosto fresco e une aqui todas aquelas frutas, todos aqueles sabores de fruta. Aqui neste Fruity Punch. Ficou, ficou efetivamente melhor. Obviamente, quanto mais eu adicionar daquilo, mais fresco irá ficar. Ok? Bom, pessoal. Basicamente. Pá, foi isto. Só dar aqui mais um... Não ficou mau. Pessoal, basicamente foi isto. Review destes quatro sabores, destes novos Check & Vape da Big Mount, com este conceito de misturas. Ok? Bastante interessante aqui o conceito e acaba por ser também o conteúdo da caixa. Ora, relativamente a preços, este líquido, ora, este conjunto, este kit, que isto acaba por ser um kit, Ora, vai ficar a 21.50€ preço de venda ao público, que se nós dividirmos pelo que temos cá, excluindo a garrafa vazia, ou seja, temos 50, 60, 70 ml de líquido, ou seja, vamos dividir isto por 70 ml de líquido, ora, isto vai-nos dar 0.30 cêntimos por ml. Ok? Está mais ou menos na média dos líquidos que estão no mercado. Excluindo a garrafa. Obviamente que uma garrafa destas custa 1 euro, 1 euro e meio, pá, pronto, não sei, o preço de venda ao público, mas excluindo a garrafa é isto que temos. Ou seja, parece-me que acaba por ser aqui um valor razoável, digamos assim, para quem... para um líquido que vem já completo com o VG e o PG, obviamente que depois fica um bocadinho caro se tivermos que adicionar o NICSHOT, mas isso é o mal de todos os líquidos, não é? Neste caso, acho que pelo valor que traz, ou seja, pelo conteúdo, e este ICE depois vocês podem utilizar para outras coisas, ou podem não utilizar, pá, se não utilizarem, obviamente que já não compensa. Se utilizarem apenas o NICSHOT dentro do líquido, estarem a pagar mais X ou Y, pá, não sei quanto é que será exatamente, só por causa de um ICE BOOST ou um bocado de VG, que aquilo provavelmente será um bocado de VG, e uma garrafa vazia, não vale a pena. Mas, por exemplo, se vocês estiverem, por a primeira vez que estiverem a fazer isto, e quiserem chegar aqui a uma mistura, uma concentração interessante, pá, parece-me, parece-me uma... acaba por me parecer aqui um preço justo. Ok, pessoal, Big Mount, vou deixar o link na descrição. O link é para Wholesale, ou seja, eventualmente é mais destinado a lojas, mas vocês podem contactar através, mesmo que estejam pessoalmente interessados, através, ou então podem procurar numa loja perto de vós. Penso que em breve haverá isto disponível nas lojas em Portugal. Ok, pessoal, é isto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima e vape on!